Muitos pontos me chamaram a atenção. Pela durabilidade, pela facilidade na hora da aplicação, até mesmo porque quem está fazendo reforma em casa, não aguenta mais sujeira. Com uma pastilha riverja, você não vê sujeira. É muito simples, aplica com muita facilidade. Eu posso falar que assim, em menos de um dia, o meu banheiro já estava pronto. Simplesmente cola a pastilha e depois o rejunte. Muito simples e prático, isso eu adorei.